E agora nós vamos conversar com uma pessoa que tem experiência com vidas, com catástrofes, logística da Marinha, ele que já foi oficial médico da Ativa, é o deputado federal Ismael Alexandrino, ex-secretário estadual de saúde aqui de Goiás, e fala conosco ao vivo direto do navio aeródromo Atlântico. Sim, ele foi para lá. E trazendo informações novas para a gente. Boa tarde, Ismael, obrigada pela participação. Boa tarde, Luciana, agradeço a oportunidade de falar com você. Por favor, nos conte que cenário é este e qual é o papel deste navio onde você se encontra neste momento. Luciana, esse navio é o principal navio da esquadra, o principal navio da esquadra que vai ajudar a tragédia lá no Rio Grande do Sul. Ele é um navio que ele comporta como um hub, que nele estarão todos os caminhões, né? Você percebe ali embaixo, dá para perceber que está rissando ali um anfíbio. As ambulâncias também, as lanchas que são ambulâncias, medicamentos, água, muitos donativos que foram doados também, que estamos levando, e muita água. Então, esse navio, ele tem também enfermaria, tem leitos de UTI, tem centro cirúrgico, tem laboratório, enfim. É uma base realmente de apoio de saúde e logístico e assistencial. Ismael, eu quero que você conte aqui para os nossos telespectadores por que a sua decisão de ir até aí, mas antes, aproveitando essa imagem que nós estamos colocando aqui na tela, explica também como será a logística da distribuição dessas doações aí através desse navio, por favor. Olha, em relação a vir para cá, Luciana, eu, muita gente sabe, sou oficial médico da Marinha do Brasil, estou na reserva, né? Servi muito tempo, então tem experiência e também experiência em gestão de crise, em emergências, né? Como médico, em resgate. E esse navio, ele ficará atracado na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e junto com a fragata também, e vários navios menores vão até ele, lanchas também até ele, partindo dele. É um navio também que, ele é aeródromo, ele tem capacidade de receber 18 aeronaves, já tem algumas aeronaves lá no local, e tem mais duas ou três aqui conosco, de forma que ele será a grande base logística para ajudar no socorro às vítimas da enchente, da tragédia Rio Grande do Sul. Nos relata, por favor, o cenário que você encontrou assim que você chegou e que tipo de ajuda você deve prestar a essas pessoas como médico? Olha, como médico, nós vamos ir para as embarcações menores, né? Para, juntamente com a equipe, promover o resgate das pessoas que estão ilhadas. O que é que acontece agora? Às vezes a pessoa não tem nenhum machucado, Luciano, mas como não tem água potável, né? Na imensidão de água, são águas sujas, contaminadas, não tem água potável, então muita gente já começa a apresentar estado de desidratação. E a desidratação, se ela não for revertida, que é a prédio com ciclos do início, pode complicar, gerando insuficiência renal e coisas mais graves. É, lembrando que, apesar, em meio a tantos problemas, tantas adversidades, você falando, as pessoas estão agora enfrentando o processo de falta d'água, desidratação. E também aqueles mais idosos que precisam desse aparato, desse amparo, muitos até com problemas psicológicos, porque, além de enfrentar tudo isso, a perda do que há de maior referência para a gente, que é o lar, é a casa, é a família, e todo o sacrifício, trabalho de anos e anos na vida, tudo se perdendo. Essa equipe está preparada para esse acolhimento, Ismael? Sim, Luciano, a equipe é uma equipe completa, inclusive tem profissionais da psicologia também, que se unirão também à Força Nacional do SUS, federal, também com o governo estadual e municipal dos municípios afetados. Lembrando que muitas pessoas fazem uso de medicações contínuas, que são medicações para hipertensão, para diabetes, e muitos não têm essas medicações porque foram inundadas. Então, também estamos levando medicações para atender tais pessoas. Qual é o horário previsto de saída desse navio, Ismael, e quais as regiões vocês já vão diretamente saindo daí? As 14 horas, daqui a pouquinho, a gente ainda falta subir três carros anfípicos, um deles é a ambulância, com a capacidade de andar em água e terra, e assim que terminar a embarcação deles, a gente parte. E, eventualmente, algum material que ficar para trás, vai na sexta-feira, porque a gente tem horário de partida, que senão não consegue cumprir a missão. Nós vamos direto para o Porto de Rio Grande, aqui em região militar. Porto de Rio Grande, se eu não estou enganada, esse município até então não tinha sido atingido, mas diante da previsão de ventos fortes e chuva, ele também estava sob um risco enorme. Justamente, ele fica bem no litoral, justamente, Luciano, ele fica bem no litoral, mas do ponto de vista estratégico, é o município mais adequado para atracar essa embarcação, que é muito grande, tem vários caminhões dentro dela, tem outras embarcações dentro dela, então é um local estratégico. E a partir do Rio Grande, pelo lago e também pelo oceano, parte para outras cidades, uma das principais que está afetada é a cidade de Canoa. Ismael, nós queremos acompanhar essa viagem, esse gesto tão solidário dessas equipes e eu te peço, tendo condições, é claro, registre para a gente esses momentos tão importantes que a gente faz questão de divulgar aqui no Jornal do Meio Dia, até mesmo de inspiração e motivação para que mais pessoas participem desse ato de solidariedade. E a gente encerra a sua participação, por favor, eu te peço mais uma vez, Ismael, mostrando aí ao seu lado esse trabalho de içamento dos mantimentos para que sejam colocados aí nesse navio, isso afastando a câmera do seu celular, a gente segue mostrando aí o trabalho desse navio, que é um Atlântico Aeródromo, como lembrou muito bem o Ismael, aí vai carro de ambulância, também capacidade para helicóptero e tudo empenhado nessa ajuda. Mais alguma coisa para a gente encerrar, Ismael, que você queira complementar? Só isso mesmo, peço orações, a equipe é uma equipe grande, mas a equipe preparada e o cenário é um cenário desconhecido em algum aspecto e drástico do que já é conhecido. Então vamos precisar de muito apoio e continuem fazendo doações. Tem várias embarcações, aeronaves levando e água é fundamental nesse momento. Água, fundamental, como lembrou Ismael. Muitas pessoas já passando pelo processo de desidratação, sede por falta d'água. As doações vão continuar, Ismael, a gente está inclusive ajudando aqui nossos telespectadores, colocando sempre no ar aqueles em quem a gente pode confiar. A gente vai seguir fazendo isso ao longo das edições. Por enquanto, Ismael Alexandrino, deputado federal, ex-secretário de saúde aqui de Goiás. Uma boa viagem, bom trabalho a todos vocês. Obrigada pela participação. Obrigado, Luciana. Um abraço. Deus abençoe. Outro abraço a todos nós.